e aí amigão bem-vindo alva games e hoje nós vamos de Elemental Mage esse deck é uma novidade que traz no canal né eu tô pegando um deck que eu achei bem legal no canal tudo de breve e tô trazendo aqui para vocês então vamos ver aí se vocês curtem também e eu acho eu vou procurar trazer isso aí nos decks que eu achar bacana de outros estudos coloca referência né mas o trabalho dos caras que vocês conhecem eu acho legal para quem quiser melhorar afinar as as técnicas e ver estratégia de mais de uma pessoa eu acho que isso é muito bom para crescer dentro do Hearthstone ou até mesmo em outros jogos você quer pegar dicas de um e de outro e você cresce mais rápido também você se você ver só os meus vídeos você vai ter só a minha visão legal e aí isso daí tá mas você tá recomendando ver vídeos de outros canais eu começo fazendo os vídeos aí do mesmo jeito que eu falaria com um camarada e assim vocês estão assistindo meus vídeos vocês vão ser um camarada e por que ficar escondendo o jogo de vocês né não acho isso nada legal bom então o que eu vou fazer agora eu vou colocar um bloco de gelo bloquinho de gelo é sempre bom né já dá uma já dá uma segurada aí nós vamos tentar um cara bem agressivo e só uma coisinha eu peguei esse deck do Gibrestal bem legal só que eu troquei um portal de pedra do povo por um gesto de esquiva né ele tá rolando muito brujo de Jade né então aí quando você coloca o gesto esquiva acabou o brujo de Jade né desperdendo um ídolo é bem complicado para ele agora eu acho que vai começar a ver coisas interessantes vou colocar e aí e aí e aí para ele tomar um dano assim aí já está a arminha dele é porque eu não quero que eu tô rau do triguera do página e para nos ama remoção aí ela vai marcar o papo bom É, tá certo, senão você pode realmente perder Bom, agora eu acho que pra E aí eu poderia colocar uma marca, eu acho que vai ser mais interessante, eliminar a criatura dele, né, porque cresceu a minha morena Ah, mano, que triste, cara, é sério isso, mano Eu também sou azarado, né, cara É igual eu tava jogando com um sacerdote E aí caiu naquela criatura, não lembra, que deixa todos os alvos aleatórios Todos os meus eram coisas de prejuízo O cara era o que o cara realmente queria fazer Partida de quase 30 minutos e eu perdi um abençoado RNG Vamos lá, eu estou quase na hora, né Eu acho que eu vou perder minhas criaturas Vou atacá-la aí Tá bom Beleza Agora eu vou fazer o que? O que eu vou colocar? Eu vou colocar o meu elementalzinho Que a coisa tá ficando meio complicada Vou dar o poder heróico nele No próximo usa moeda e dê sua hege Aí eu preciso recuperar um pouco de vida Porque senão ele vai acabar me matando, né Apesar que isso aqui é bem interessante Mas eu não vou correr o risco Nossa, de novo Mas tudo bem Eu vou ganhar um pouquinho de vida Agora eu tô com os dois correlados, né Que beleza, né Bom, é idade e segredo, né É matar só nessa arma Eu não tenho costume, então tá tranquilo Vamos ver que maldade me espera Vamos lá Que ele vai causar dois em todos Não tem problema Bom, eu tenho 17 Tá complicado pra ele matar E eu acho que agora posso colocar o... Essas criaturinhas aqui já estão muito fracas, né Então matar ela e pegar uma nova Pra ele vai ficar complicado Porque agora ele tá congelado Preparar que ele já tava enchendo o saco Essa arminha dele E também agora o feitiço custo 1 dele é acabado Então eu tenho certeza que... Que complicou um pouquinho Ele também não vai muito longe Esse negócio de tirar os feitiço custo 1 É muita maldade Não vai matar meu alimentar, é sério Deveria ter matado o alimentar Eu vou recuperar a vida, né Agora, o que eu vou fazer? Vou causar 6 de dano, né Pronto Bom, o deck é funcional, né Galera, contra... E no meta atual eu acho que ele tá bem interessante Tá bem, né Bem, é bem, se sentindo Então Já é bem vindo O meta atual tá lá Tem muito druida de jade Tem muito armor Eu acho que ele controla até bem Então Então aí é explorar um pouco É um deck Bem caro Mas, por exemplo A Jaina você já deve ter Se não, eu faço promo Super fácil Inclusive tem aqui no canal Se você quiser ver Como passar Eu acho difícil Se vocês não conseguirem, né Mas Se não quiser ter uma surpresa Eu sou trollado Entra lá e dá uma olhada Cidra Rosa É muito boa Mas você pode colocar Algo aí da sua coleção Que não vai deixar Não vai se matar o deck Tirando isso São cartas que são mais fáceis Pírus é importante Mas se não tiver, cara Coloca alguma coisa de elemental Pra você Pra você tirar proveito, né Se tirar mais proveito Fazer a Fazer compra, né Que é o combo de você O combo dos elementais É que deixa esse deck mais forte E também você recuperar a vida Você vai tomar o bloco de gelo Pra você recuperar a vida E depois você não Cara, que é muito difícil de matar Eu espero ter conseguido Passar aí o deck Pra vocês Espero que vocês curtam Deixa aí no comentário Galera Se ficou difícil de entender Se você não gostou Coloca aí E se vocês puderem Dá aquele like Porque eu fiz Uma carinha pra vocês Eu espero que vocês gostem Se é novo Se inscrevam E nós nos vemos A qualquer momento Falou, galera Forte abraço Abraço Desculpa, tá? Eu sou Cebolinha Fui Tchau 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 Tchau